Uma vida melhor e se acomodar Mas A palavra do Senhor diz em Jeremias 31, 25 Porque satisfiz a alma cansada E saciei a toda a alma desfalecida É Deus que faz, tá má? É Deus que sacia É Deus que satisfaz Logo, não adianta achar Que não dá mais Não desista Não desista de ter uma vida sempre saudável e feliz Deus satisfaz o cansado Sacia as emoções A alma Deus sacia as emoções Entendeu, Érica? Deus sacia Saciar Saciar é ficar mais do que satisfeito Está totalmente satisfeito Está saciado Aleluia Deus não quer que a tua alma esteja desfalecida Desmotivada Que as tuas emoções estejam sem alento Sem anelo Sem esperança Eu vou ler um testemunho agora Que faz parte da mensagem Que diz assim Querida Bispa Rosana Preciso contar o meu testemunho Testemunho de uma jovem que está aqui entre nós Como a senhora já sabe Há seis meses atrás Descobri que estava com um mioma De 24 centímetros Que crescia a cada mês Esta bíblia tem cerca de 22 centímetros Imagina um mioma de 24 centímetros Todo mês crescia Todos Inclusive os médicos Achavam que não teria como retirar o mioma Sem retirar o meu útero Essa jovem é solteira Tem aspirações Irá casar E quer ter uma família E filhos Porque a irmã Helena está doida Para estragar um monte de netos Os médicos achavam que não havia como retirar o mioma Sem retirar o meu útero Mas eu sempre falava para estas pessoas A confissão pela palavra Que você vem aqui Ouvir deste altar Do nosso profeta Do nosso apóstolo Do nosso bispo Nós quando subimos aqui Nós estamos lhe ensinando Coisas Que você pode ou não fazer Nós estamos dizendo Que se você fizer Você terá resultados Benditos Na sua vida E ela falava a estas pessoas Deus nunca faltou Nem nunca falhou No dia 21 do 10 Portanto há cerca de 15 dias atrás O Senhor Jesus mostrou A todas estas pessoas A força do seu poder Retirando do meu corpo Apenas o mioma Para a honra e glória Do nome de Jesus A Carla Maia Continua com o seu útero Em franca recuperação Para gerar os filhos Que Deus tem para lhe dar E na última jornada Quando a sua mãe chegou aqui E disse Bispa Eu não quero que a minha filha Seja operada Que ele tire o útero E nós dissemos Deus irá nos surpreender Fique de pé Carla Esta é a nossa Carla Filha da nossa irmã Helena Fieis ao nosso ministério Que nas lutas Nas dificuldades Não olham para trás Porque sabem que Deus nunca falhou E Deus não vai falhar Aleluia Mas eu sabia Bispa Que Deus poderia retirar Essa mentira do meu corpo Sem que eu precisasse Passar por uma cirurgia Podia? Claro que sim Deus é milagroso Sim Mas as palavras De Carla Dizem o seguinte Eu sabia Que Deus poderia retirar Essa mentira do meu corpo Sem que eu precisasse Passar por esta Espera de seis meses E sem passar Pelo processo cirúrgico E isso o Senhor Jesus Não fez E ela diz Sabe por que Bispa? Isso é muita coragem Amadas Por isso que antes De ler o testemunho dela Eu perguntei Se eu poderia fazê-lo Por mais que eu fosse Uma pessoa boa Uma boa filha Uma boa serva Fiel Tivesse um ótimo Relacionamento com Deus Eu tinha algo Ruim Dentro do meu coração Ela estava Ela estava Com a causa Da doença Dentro do coração A consequência Foi o mioma Porque o nosso apóstolo Tem pregado Lembra aqueles 18 itens Que eu não vou copiar dele Dessa vez Bispo Que causam as doenças 18 coisas que causam Adoecem o corpo A causa Diz Carla Desde que eu me converti Aqui mesmo na igreja Cristo vive Há nove anos Eu sempre pedia a Deus Que me desse Apenas o varão Que ele mesmo Preparou Desde antes Da fundação do mundo Para a minha vida A Carla pediu Que Deus Fizesse a vontade dele E desse A pessoa certa Ou são meninas Ou são mulheres De Deus Que estão esperando No Senhor Esta palavra E fiquei sozinha Durante muitos anos Até que conheci Um rapaz Que também era evangélico De outra denominação Sempre orava E achava Que ele era O meu varão Mas depois de um ano Terminamos E vi Que estava enganada Sofri muito Sofri muito E este sofrimento Fez que eu tivesse Uma confissão errada Opção Errada Lembra do tema Da mensagem de hoje? Optando Por ter Uma vida melhor E mais feliz A opção dela Diz ela Confissão Errada Eu afirmava Que nunca Me casaria Com ninguém Mesmo Tendo sonhado Em ser mãe A vida toda Ela ficou tão Chateada Que falou Olha Eu não quero mais Casar com ninguém Esse negócio De XY Homem né Não quero mais Saber Minha vida Como eu não Poderia ter filhos Sem me casar Porque ela é Fiel a Deus Dizia também Que não Queria ter Filhos Pois não Colocaria filhos Nesse mundo Ruim Para sofrer Eu penso Logo existo E pela sabedoria Que ela recebe Do altar E a família Assim Bispa Abri uma brecha Em minha vida E o inimigo Lançou Aquele mioma No meu corpo Ela disse Não quero casar E não quero ter filho Para que eu vou ter filho Nesse mundo ruim O nosso mundo Não é ruim O nosso mundo É abençoado por Deus Guardado por Deus Protegido por Deus Mas com tanta enchente A era da leptospirose Foi agora Foi a aviária Agora é a suína Agora é a bovina Agora é tudo Nesta era O inimigo lançou Aquele mioma No meu corpo Ele me afrontava Dizendo Aí Aí está Você não disse Que não queria ter filho Você não falou Que não queria ter filho Então para que você Precisa de útero Para que você Precisa de útero Você vai ficar Sem útero Uau Nós que somos mães Podemos imaginar O que é uma mulher Não poder ter filhos Difícil Penso eu Que deva ser Muito difícil Eu louvo a Deus Porque Deus me deu a graça De ter três filhos E me multiplicou Sobre a maneira Seis Agora já vem Mãe de Neto E falta Pastora Cristiane Glória a Deus Glória a Deus Eu sempre pedi a Deus Que me ajudasse A mudar Estes pensamentos Pois era difícil Porque o meu coração Sentia isso Ela se sentiu rejeitada Ela se sentiu Que não dava mais Pronto Não é isso Foi um ano Não foi pouca coisa E foi neste período Deu de